Uma cobertura inédita das eleições no Vale do Paraíba. Desde julho, o Vale produziu entrevistas, sabatinas e debates com os candidatos das principais cidades da região. Graças ao projeto Eleições 2012 do Vale, os leitores, internautas e eleitor puderam acompanhar diariamente todos os passos dos candidatos nas versões online, impressa e na web TV O Vale. Esse ano a gente teve, acredito, o grande diferencial foi o projeto de cobertura da TV O Vale, que foi uma ferramenta a mais que auxiliou a nossa cobertura, além, é claro, da nossa cobertura já tradicional, acompanhando diariamente os candidatos. Acho que existem elementos suficientes para que cada um faça uma boa escolha. E neste domingo, reta final das eleições municipais, o Vale intensifica sua cobertura política. Assim que as urnas forem fechadas, às 5 horas da tarde, vai começar ao vivo pela TV O Vale a transmissão da apuração com dados oficiais do TSE, atualizados em tempo real. O internauta poderá acompanhar a evolução dos candidatos a prefeito em seu município e o resultado final dessa disputa. Além disso, jornalistas da editoria de política participarão desse encontro, dando a sua opinião e atualizando os internautas sobre o processo de apuração das eleições. Uma cobertura histórica que você não pode perder. É domingo, a partir das 6 horas da tarde, no www.vale.com.br. Eleições 2012 é no Vale. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri